O que é o Padaria Express? A Express nós estamos aqui há 5 anos e meio. Bom Expresso hoje é o melhor? É o melhor, com certeza. Atende tortas pedidos? Atendemos tortas por encomendas no quilo, atendemos salgados também no centro. Tem alguns produtos ainda em unidade, né, para facilitar também. Tem bolos, tortas. Ela abre 6 horas da manhã e vai ficar aberta até as 22 horas. De domingo a domingo? De domingo a domingo, feriados. Parabéns aí para a turma lá, para o Grande Rivelino, para o Arlindo, não é isso? Arlindo. Todos. Praça e vinda aí. Você quer mandar algum abraço para alguém? Ah, eu vou estar mandando um abraço para o meu bebê de 2 anos e meio. E para a sociedade também, né? Pão Express. Opa, aqui tem. E o telefone? 3485-2613. Ana Lúcia? Bairro Ana Lúcia, Rua Diana, 460. Telefone? 3485-2613. Então fala, vem para cá, fala com eles. Vem, 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 vem. Aqui tem. É o Povoia TV, é o seu jornalismo. Oi, maneiro! Ha, ha, ha!